Bom, aqui é o final da trilha do Vale da Caideira de Cachorro, agora a gente está chegando na caideira. Uma trilha meio puxada, que é pedra, é um pouco perigosa, mas completamos o percurso. Chegamos, hoje não tem uma cachoeira aí, a água está fraca, mas conseguimos completar o percurso. É a primeira vez que a gente faz esse percurso nesse vale e hoje a gente conseguiu. Totalmente inédito. Eu ainda prefiro para tomar banho no ozônio. Lá no ozônio é topo. Aí tem os caras aí que participaram da trilha na caideira de cachorro. Erona, Santana, Luciano lá atrás. Cuidado é essa. Tá bom, mas lá embaixo está lá melhor. Aquele primeiro ponto que eu tomei banho que ele estava bonito. É isso aí. Agora daqui para o ozônio está pertinho, Santana. A gente já para ali, já faz o bom, já faz café, já faz tudo. Está perto do ozônio aqui. Está perto do ozônio. Lá eu já tomei banho.